Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre a Igreja na Amazônia. Na verdade vamos falar sobre o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal que ocorreu agora no finalzinho de outubro. E nós convidamos o nosso Monsenhor Raimundo Possidônio, que é o Vigário-Geral para as Pastorais aqui na Arquidiocese de Belém, que esteve presente nesse encontro e que foi um encontro muito profícuo, muito importante para as discussões sobre a presença da Igreja na Amazônia, que tem muitos desafios. Na verdade o Papa Francisco até fez, diríamos assim, uma provocação no bom sentido para os bispos e para a Igreja da Amazônia, porque é um desafio evangelizar na Amazônia, uma região com muita necessidade de evangelização, uma terra de dimensões muito grandes do ponto de vista geográfico e também do ponto de vista populacional, com populações diferentes de ilhas, regiões urbanas, enfim, são desafios de fato que colocam pontos de dificuldades na evangelização e que a Igreja precisa conversar e discutir sobre eles. Então, saúdo aqui o nosso Monsenhor Raimundo Possidônio e o nosso Padre Cid. Seja bem-vindo, Padre, mais uma vez ao nosso Janela Aberta. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre alegria falar sobre a Igreja aqui na Amazônia. Falei um pouco da provocação do Papa Francisco. Eu queria que o senhor falasse o que foi isso mesmo que aconteceu. O que é que ele falou, o que é que motivou esse primeiro encontro? Nós já sabemos que a Igreja aqui na Amazônia, digamos, clássica, tradicional, já tem uma caminhada feita de mais ou menos 60 anos, quando os bispos da nossa região revelam essa preocupação, como você falou, com os desafios que já vêm desde a década de 1950. Antes mesmo da criação da Amazônia Legal, nossos bispos já se reuniam preocupados com a situação da Igreja aqui. E ao longo desses 60 anos, muitos encontros foram realizados. Eu até lembro um pouco esses encontros que revelam essa preocupação. Foram dez encontros, sendo os mais conhecidos, o de Santarém, em 1972, em 97, de Manaus, em 2007, e o último agora de 2012, quando se celebrou 40 anos da Assembleia de Santarém. Aí a gente pergunta, por que mais um encontro? Só que esse encontro tem, eu diria, quase que um ineditismo. Ou algumas coisas que são significativas para a sua realização. Primeiro, a abrangência do encontro. A gente sai da fronteira, do limite clássico da Amazônia, o norte, para a Amazônia Legal. significou que, além dos nossos regionais, norte 1, norte 2 e o noroeste, entraram nesse encontro também. O nordeste 5, que pega o Maranhão. O mais novo dos regionais da CNBB, que é o norte 3, que é Tocantins. Tocantins, tá. E o oeste 2, que pega o norte do Mato Grosso. Então, são 57 dioceses prelazias. Aí você pergunta, o que motivou esse povo todo a se reunir? Não só os bispos, mas também os coordenadores, leigos e religiosos. Eu pego um texto que está aqui nesse livrinho, que contém o pronunciamento do Papa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, certo. Quando ele, reunido com os bispos, presidência da CNBB, e os bispos daqui do Brasil, que estavam ali presentes, ele chamou a atenção para a Amazônia, como você colocou. Ele dizia, há um último ponto no qual gostaria de deter-me e que considero relevante para o caminho atual e futuro, não só da igreja no Brasil, mas também de toda a estrutura social, a Amazônia. A igreja que está na Amazônia, não como aqueles, acho isso muito interessante, do ponto de vista da visão do Papa sobre as coisas que acontecem aqui, a igreja está na Amazônia, não como aqueles que têm as malas na mão, para partir depois de terem explorado tudo o que puderam. Desde o início, a igreja está presente na Amazônia, com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos, bispos. Interessante que ele bota os bispos no último lugar aqui, na denominação desses grupos. E lá continua presente, determinante no futuro daquela área. Penso no acolhimento que a igreja na Amazônia oferece hoje aos imigrantes haitianos, que é uma realidade nova que está acontecendo aqui na região, depois do terrível terremoto que devastou o seu país. É interessante isso, porque às vezes, para nós, a gente não tem quase a mínima ideia dessa questão dos imigrantes. A gente conhece a migração que veio, por exemplo, de fora da Amazônia, desde os anos 1960, por aí, os brasileiros que vêm de outras regiões. Agora, tem um fato novo, que são os estrangeiros, digamos, que estão chegando no caso dos haitianos, e o Papa chama a atenção desse fato. E ele retoma aqui o que a Aparecida disse sobre a Amazônia. A gente lembra que, nos números 83 e 87, lá também tem um parágrafo pequeno sobre a questão amazônica. No documento de Aparecida, há um destaque sobre a Amazônia e o Papa, que ajudou a escrever o documento de Aparecida, quando era o cardeal Bergoglio, ele retoma essa questão. Então, aqui tem um fato. Um outro fato significativo foi quando a presidência da CNBB visitou o Papa em Roma, no Vaticano. E ele, lá no meio da conversa com eles, também fez um pronunciamento incisivo sobre as questões da igreja aqui na Amazônia. E os bispos da presidência lá voltaram, quase que empurrados, como você diz assim, provocados por essas palavras do Papa. Então, nós temos aqui duas provocações que estão nos pronunciamentos aqui no Rio e o pronunciamento do Papa à presidência. Então, quando os bispos voltaram de lá, se reuniram com o cardeal Cláudio Rumes, que é o presidente da Comissão Escopal para a Amazônia, e decidiram, então, organizar um encontro mais breve possível. E, de fato, vendo datas e tal, saiu essa proposta de se reunir, o local escolhido também, foi em Manaus. E, enfim, uma entidade aí apoiou com os custos e realmente foi possível realizar. Quantos participantes estiveram? Ao todo foram cerca de 160. 160. 58 bispos, mais o cardeal Cláudio Rumes, que esteve lá, o secretário da CNBB, e alguns bispos convidados, e praticamente todos os bispos da diocese da Amazônia Legal, com raríssimas exceções. Leigos também foram? Alguns leigos? É, os leigos, os coordenadores de pastoral leigos, representação da vida religiosa consagrada, e membros das pastorais. E, Padre Cidio, como é que foi pensado o encontro, no ponto de vista de discussão? Quer dizer, que problemáticas foram apontadas e que linha de trabalho foi tomada? Então, como a Comissão Episcopal já tem uma comissão, uma espécie de equipe, que é representativa das regiões, dos regionais, então, com a orientação do cardeal Cláudio, nós nos reunimos, eu faço parte dessa comissão já há algum tempo, nos reunimos também em Manaus lá um dia para, mais ou menos, desenhar o encontro. E a proposta era, mais ou menos, essa, olhar novamente os grandes problemas da Amazônia e ver qual é o papel da igreja, nesse momento, nessa hora da região. A gente sabe que os problemas se avolumam cada vez mais por causa da... Sobretudo desses projetos, das políticas públicas voltadas para a Amazônia, e fica insolúvel um problema que é o problema humano. Em primeiro lugar, podemos dizer, as populações amazônicas que sofrem os impactos dessas políticas e a realidade do ambiente, do meio ambiente, que também sofre a degradação por conta dessas políticas mal aplicadas, do ponto de vista desse cuidado com o meio ambiente. Que é um problema que a evangelização acaba se confrontando. Exatamente. Porque se você encontra uma população que está sofrendo o impacto de uma situação econômica, e você vê megaprojetos dentro da Amazônia para a questão da energia, como falar de Deus para populações que estão sendo tiradas das suas terras, como falar para populações indígenas, como falar para populações ribeirinhas, para que estão passando necessidade, ou seja, são desafios que são diferentes de uma população urbana, que tem seus desafios. E isso foi debatido, foi colocado? Foi, foi. Você tocou, assim, num ponto que foi considerado muito importante lá, que é a questão urbana. Inclusive, foram dois especialistas dessa questão lá, geógrafos, demógrafos, que trataram muito bem. E disseram o quê? Fiquei curioso agora, assim, mais ou menos. O que o senhor pode... Colocaram números, assim, eu diria até assustadores, sob certa ótica. Sobretudo, sob esse ponto de vista de que a Amazônia se urbanizou. Isso não é segredo para ninguém. Exatamente devido a esses grandes projetos ou megaprojetos que, às vezes, tiram as pessoas do seu habitat natural. E joga todo mundo para as capitais, para as metrópoles. Para as cidades. E, na verdade, nem só isso, mas é o surgimento de novas cidades. Mais ou menos, dos anos 60 até 2000, foram 145 cidades que surgiram na Amazônia. Imagine só o impacto que isso causa na vida das pessoas. A urbanização, quer a gente queira, quer não, o fenômeno urbano, ele tem um problema que não é só social, econômico, mas é também cultural, religioso. Aí vem outros problemas que a gente deveria discutir, talvez, aqui em outro momento. Mas a gente sabe que isso realmente muda a mentalidade, muda a consciência, muda a vivência da fé. A questão urbana foi muito bem tratada lá, sob essa ótica, digamos, dos números, isso foi muito bem colocado. E também do trânsito, da mobilidade que acontece na Amazônia, que, na verdade, não é só da Amazônia. Essa questão da mobilidade urbana, hoje em dia, ou mobilidade humana, ela é latino-americana, é brasileira. O fenômeno migratório hoje é um caso que preocupa todo mundo, como acontece na Europa também. Enfim, e às vezes nós, como igreja, qual é a resposta imediata que a gente tem para isto? Em geral, a gente, às vezes, não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta adequada. Isso foi, assim, discutido lá, eu creio que com muita propriedade, com muita profundidade. e alguma coisa depois na carta, a gente tem aí alguns compromissos, digamos, uma carta que saiu ali para isso. Mas outras coisas foram tratadas, as questões dos grandes projetos, as hidrelétricas, o desmatamento, o agronegócio, essa expansão da fronteira, das fronteiras agrícolas, todo esse fenômeno da soja, por exemplo, o desmatamento que não para. Então, essas coisas foram ali colocadas, quase como uma continuação de um debate que já vem há muito tempo, e que realmente não para. E que a igreja vem com preocupação. Exatamente. No sentido de não prejudicar também o homem, porque acho que talvez o telespectador possa estar perguntando, por que a igreja vai se preocupar com questões como essa? Às vezes a gente escuta muito isso. Por que o padre está aqui falando sobre isso, ao invés de estar celebrando uma missa, ao invés de estar preocupado com... Eu lhe falo isso porque muita gente me questiona, por que você está falando isso na televisão sobre Belo Monte? Por que você está falando sobre isso? Isso é coisa dos economistas, isso é coisa da... Quem tem que se preocupar com isso não é a igreja, mas na verdade a igreja tem muito a dizer sobre os problemas sociais. Porque, na verdade, nós talvez não trabalhemos com os projetos, cálculos, essas coisas. A gente trabalha com os impactos que isso causa, sobretudo ao ser humano. Você fala das populações indígenas, que são as que mais são prejudicadas. Mas tem uma quantidade enorme de outras questões sociais e humanas que decorrem disso e que refletem depois na vida das pessoas. E nós, padres, bispos e os agentes de pastoral e os consagrados lidamos com isso todo dia. As pessoas que chegam na nossa paróquia, as pessoas que são despojadas de tudo. Só lembro o fato em relação a isso, com o avanço, por exemplo, da soja no oeste do Pará, muita gente deixou, ou foi obrigada a sair ou vendeu seus terrenos imensos ali. Não passava fome, não tinha necessidade, vendeu seus terrenos por 30 mil reais. É o caso típico de um fato que foi contado lá. Com 30 mil reais, a pessoa veio para a cidade. O que se compra com 30 mil reais numa cidade, por exemplo, como Santarém? Um terreno, uma casa? Não compra nada. E daqui a algum tempo, esse dinheiro vai embora. E aí? A pessoa que lá tinha alguma coisa para comer todo dia, não precisava nem de dinheiro para comprar comida, agora precisa comprar comida todo dia. Então, esse impacto, essa mudança, ela diz respeito a nós, ao trabalho evangelizador. É a ovelha perdida, a ovelha tresmalhada, a ovelha que precisa do cuidado do pastor. Por isso que a igreja se preocupa com esses problemas. E bate naquilo que o Papa Francisco falou muito, da igreja mais próxima, porque muda o paradigma da evangelização. Ao invés de eu chegar com o pacote pronto, olha, essa aqui é a evangelização, eu tenho que escutar a pessoa para qual a mensagem evangelizadora eu vou levar, que essa pessoa, às vezes, está fragilizada, está espoliada, está oprimida. Então, eu preciso escutar. Então, talvez essa questão da escuta precise ser colocada em pauta numa evangelização diferenciada. Não é isso, padre? Mas a gente vai falar um pouco melhor no próximo bloco. Tá bom? Não sai daí. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre a igreja na Amazônia. Estou recebendo o Monsenhor Ramon do Possidônio que participou desse primeiro encontro da Amazônia Legal. E eu estou aqui com o exemplar do Voz de Nazaré que você, com certeza, tem em casa. É o seu jornal de cabeceiro. Vou aqui mostrar em foco para você, nesta semana, pedir para o Nelson fazer propaganda aqui do nosso jornal, que é uma boa leitura para você. Olha, que é a Amazônia em carta. Aqui você, né, Padre Cid, está vendo aqui, Dom Cláudio, é isso? É, na verdade, essa é a Comissão da Amazônia. Comissão da Amazônia. O Dom Cláudio, que é o presidente, o Dom Sérgio Castriani, que é o bispo de Manaus agora, Dom Paloschi, Dom Erwin, e esse que está em pé aí é um representante do Celan. Do Celan. É, do Celan que estava lá representado e a secretária executiva da comissão. Só para dizer, você pode adquirir o Voz de Nazaré nas igrejas, nas livrarias, aqui, na Fundação Nazaré. É uma leitura obrigatória. O nosso Voz de Nazaré é um jornal muito bom. Há artigos muito interessantes. E você pode realmente adquirir e até recomendo, que é uma boa leitura. E aí que falávamos antes de eu chamar o apoio cultural, dessa ótica, porque eu estava pensando naquilo que o senhor estava falando sobre esses problemas da evangelização. No passado, falávamos da catequese, um pouco pronta. Pronta no sentido, a gente aprende que essa é a verdade de fé e de repente você vai ensinar. Aquilo que até o Paulo Freire falava da educação bancária. Eu vou ensinar, o aluno não sabe nada e eu ponho na cabeça do aluno. E às vezes a gente repetia isso na catequese. O sujeito que vai escutar, ele não sabe nada e eu vou impor. E também na evangelização, eu preciso escutar o sujeito para quem eu vou falar de Deus. Porque eu corro o risco até de me afastar, até afastá-lo do sentido da fé que eu quero falar. O senhor entendeu o que eu quis colocar nesse sentido? Não corre esse risco de a gente se equivocar na hora da evangelização, porque eu vou ali com um pacote pronto e aquela pessoa está espoliada, está, digamos assim, sofrida e eu acabo me afastando. Ao invés de eu evangelizar, eu não sou capaz de acolher. Então, antes, primeiro de uma evangelização, tem que ter uma acolhida. Não tocaram nesse assunto lá? Não falaram um pouco disso? Isso foi tratado num segundo momento, quando esses problemas foram expostos. Houve realmente um painel que colocou todas essas questões. E como a gente falava da questão da migração, esse fenômeno migratório, que não é só externo, de fora para dentro da região, mas também internamente. O fenômeno migratório interno na Amazônia é fenomenal, realmente algo que espanta, nos espanta. E isso tudo, de uma certa forma, provoca um pouco isso que você falou. A pessoa se desenraíza do seu habitat natural, ela entra numa outra esfera, às vezes, uma outra dimensão da sua vida religiosa, ela perde as ligações, os liames, ela perde o seu chão, muitas das vezes, daquilo que estava habituado. E é interessante que esse fenômeno, ele desagrega, ou ele destrói, até aquilo que era a vivência tradicional, da fé, da devoção. Eu lembro aqui, um dos grandes prejuízos que isso tem causado, as comunidades eclesiárias de base, chamadas, que muitas delas se desestruturaram, porque as pessoas saíram daquele habitat natural, quase, das sebes, assim chamadas, vieram para a cidade, aqui não encontraram, às vezes, na paróquia urbana, um pouco esse lugar, onde a pessoa pudesse viver, a sua fé, não encontrou apoio, não encontrou acolhida. Você falava da pessoa desagregada, machucada. Então, de fato, às vezes, a resposta não é total, não é plena, não é rápida, é eficaz. E aí, eu acredito, e isso nós vimos lá também, colocado, que às vezes, esse vácuo, que fica, esse déficit pastoral, digamos assim, acaba provocando êxodos, migrações também, do ponto de vista religioso. A gente viu lá os números, por exemplo, da perda de fiéis, como foi chamado lá, ou do fenômeno mesmo do trânsito religioso, isso foi tratado analiticamente lá, por uma pessoa especialista nessas questões, mostrou para nós os números, de fato, que preocupam a gente. Eu lembro aqui, por exemplo, uma das expressões mais fortes disso, que foi tratado lá, a gente sabe, sempre trata isso, quando fala da Amazônia, é o caso de Rondônia. Rondônia tem um fenômeno migratório altíssimo, um processo migratório altíssimo, gente que vem, sobretudo, do sul do Brasil para cá. Aí se dizia lá, com essas palavras, a igreja não acompanhou os seus fiéis, as suas ovelhas, ou seja, as ovelhas migraram, mas os pastores ficaram lá. E aqui nós temos, como a gente sabe, uma falta muito grande de padres, sobretudo, e às vezes de pessoas preparadas, tem as pequenas comunidades, as capelas e tal. Então as pessoas, não encontram aqui o seu chão, não encontram o seu pastor, não encontram o padre, não encontram a igreja. E às vezes, a migração, ela não é só social, sociológica, antropológica, mas ela é religiosa também. Tanto que o estado de Rondônia, hoje, é o estado da Amazônia mais protestante, o evangélico, exatamente por conta disso. E a chamada de atenção que a comissão está fazendo já há algum tempo, é exatamente essa, que é chamar a atenção dos bispos, das dioceses, da igreja, das outras regiões do Brasil, para que acompanhem esse processo, para que nos ajudem também nesse trabalho de enviar padres, missionários, religiosos, religiosas, para estar aqui presente como igreja. A igreja da Amazônia, a gente fala assim, mas é a igreja católica, a igreja presente em todo mundo. E a gente sabe o quanto é necessário esse apoio, para exatamente, nós possamos acolher essas pessoas, fazer com que elas se sintam em casa, e rezem, realizem suas expressões de devoção, vivam a sua fé, celebram os sacramentos. A gente sabe que uma das maiores dificuldades, isso está relatado, inclusive, aqui na carta, é que uma grande parte da população amazônica não tem, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, que é a base da vivência da fé, e faltando esse princípio, esse fundamento, às vezes as pessoas acabam verdadeiramente fragilizando a sua vivência da sua fé, e procuram outros caminhos para viver. Claro, claro. Outra coisa, falou-se também de números de missionários, como é que ficou essa questão de missionários na Amazônia? Aumentou o número, por exemplo, de sacerdotes na Amazônia, de missionários, de pessoas que ainda vêm fazer missão? É um campo de missão ainda grande na Amazônia, ou estagnou o número de missionários? Não, de uma certa forma, a questão se coloca assim, cresce, o número de vocações, nós temos até mais padres, inclusive brasileiros, autóctones, como a gente diz, padres daqui da região, há uma diminuição do clero estrangeiro, considerável também, por causa da questão da Europa, tem uma presença da vida consagrada muito significativa aqui na região, da vida religiosa, sobretudo feminina, muitas congregações religiosas atenderam a esse apelo e chegaram aqui, e colocaram os pés na Amazônia, mas há uma desproporção, que é contínua e é vista em todo o Brasil, que este número, embora crescente, de padres, não corresponde às grandes necessidades da população, de forma que tem sempre um déficit, tem sempre um buraco, digamos, aqui, dessa assistência religiosa, pastoral, evangelizadora, que deveria ser dada. Mas comunidades leigas têm aparecido bastante, pelo menos em entrevistas de vez em quando algumas, eles têm priorizado essa vinda para a Amazônia. Só que isso, às vezes, é meio localizado, localizado, não é para toda a região, para todas as regiões onde há necessidade. eu diria assim, são meio pontuais, essa presença aqui. Porque, às vezes, a preocupação, de fato, é com a formação sacerdotal. É a preocupação, primeiro, é formar padres para fechar essas brechas que tem aí. Os movimentos leigos ou novas comunidades, elas estão, assim, quase que em locais pontuais. Não é em toda a Amazônia. Não há um boom missionário para a Amazônia dessas comunidades. Então, elas estão localizadas, de fato. E, enfim, de qualquer modo, deixa de ser uma ajuda em alguns lugares à presença desses movimentos, desses grupos. Tem sido muito aproveitados, são muito bem acolhidos, fazem um trabalho, realizam um trabalho muito bonito. Agora, só falar um pouco de formação. Eu estava aqui pensando se foi tocado na questão, por exemplo, nós temos aqui na Amazônia, nesta região, seminários, casas de formação. É diferente você formar um padre, uma religiosa, comunidades religiosas, aqui na Amazônia e, obviamente, se formar padres no sul do país. foi tocado neste assunto de formação sacerdotal, formação de religiosos, porque é preciso também, no meu entendimento, pelo menos, que o aspirante ou aquela pessoa vocacionada a ele seja apresentado os problemas que ele vai enfrentar. Porque se você faz uma formação, diremos assim, geral brasileira, ou seja, uma formação assim em que esses problemas não sejam apresentados e esse rapaz se ordena sacerdote ou essa moça vira uma religiosa. Mas ela nunca foi apresentada um problema regional de missionariedade, de dificuldade de lidar questões, por exemplo, que eu quero falar, mas ser preciso de psicologia, de antropologia, de relações de gênero, dificuldades de missão, indígena, enfim, dessas questões mesmo de antropológicas, antropológicas, que é preciso lidar com a fé e essas discussões que são importantes para a formação de um padre e de uma freira. Se isso não for apresentado, você vai formar sacerdotes e freiras com uma deficiência e que na hora que vai evangelizar ele vai entrar em choque. Foi discutido um pouquinho isso? Foi. Nessa formação, durante a formação dos padres e das freiras trabalharam... Nesse aspecto, porque isso não era, digamos, a finalidade do encontro, de se preocupar com o conteúdo, digamos assim, da formação. Isso é uma questão que fica, às vezes, mais em nível da conferência, às vezes, em nível mais da própria diocese. A gente sabe que a formação é uma das prioridades de toda a diocese, de toda a diocese, a igreja particular. e aí, esse enfoque mais missionário, de fato, ele talvez precisaria entrar nos nossos currículos. A gente sabe que aqui, acolá, em algum lugar entra, mas não é tão simples assim. Agora, a questão sacerdotal, ela foi tratada, eu já estou com a carta aqui na mão, né? Então, vamos começar com a carta. e a gente pode entrar com isso. Lá, tem um parágrafo dos compromissos, que fala exatamente sobre isso. Causa-nos uma profunda dor vem milhares de nossas comunidades excluídas da Eucaristia Dominical. A maioria delas só tem a graça de celebrar o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, uma, duas ou três vezes ao ano. E aí, coloca um fundamento que é interessante, o Senhor na véspera de sua morte nos deu, não deu um bom conselho, mas um mandato explícito, fazer isto em minha memória. O decreto Presbiterorum Ordinis do Conselho Vaticano II declara que a Eucaristia é fonte ao mesmo tempo ápice de toda evangelização. Nenhuma comunidade cristã se edifica sem ter a sua raiz, o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia, a partir da qual, portanto, deve começar toda a educação do Espírito comunitário. Também, a Constituição Dogmática Lumen Gentil fala da Eucaristia como fonte e ponto culminante da vida cristã. Por isso, torna-se urgentemente necessário criar estruturas em nossa Igreja para que os 70% de comunidades que hoje estão excluídas, excluídos da celebração Eucarística Dominical possam participar da fração do pão, do sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo da caridade, banquete pascal. Então, se chama atenção aqui para isso. Lendo assim, causa realmente um impacto muito grande. É dolorido mesmo, porque sem a Eucaristia você lê. Exatamente. E aí a gente tem necessidade, ou os bispos, cada um na sua diocese, deve ir fora também daqui, da nossa região. Assim, para dar um dado, a gente sabe que tem dioceses, para brincar um pouquinho, que não sabe onde colocar padre, do resto do Brasil. Às vezes tem dois, três padres em uma paróquia para um número pequeno de fiéis. Então, por que não pensar nessa solidariedade eclesial e... Missionária. Missionária, e fazer com que... Uma redistribuição, talvez. E depois a formação aqui mesmo. A formação aqui mesmo, a preocupação, a gente sabe que é um custo tremendo, a formação sacerdotal. Não sei, aí são os bispos que têm que pensar na melhor maneira realmente de enfrentar isto. Agora, saiu uma outra coisa lá que eu achei interessante, que já vem sendo tratada, em relação ao trabalho dos leigos. Mas aí a gente vai dar um tempinho, que você vai pensando aí, o trabalho dos leigos, que é muito importante, porque a igreja trabalha também com os leigos. O Papa está pedindo isso. O Papa está pedindo isso. O engajamento de todos os leigos tem também a sua contribuição para dar. Mas não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, falando hoje sobre a igreja na Amazônia, recebendo o nosso convidado especial, Monsenhor Raimundo Pocidônio, que esteve presente no encontro e ele, no último bloco, antes de eu chamar o apoio cultural, iria falar sobre a importância também dos leigos. Falávamos da dor e da lamentação que todo mundo sente, de comunidades que não têm a presença da Eucaristia. E muita gente, às vezes, reclama quando tem o padre e a missa, às vezes, até a preguiça de ir à Sagrada Eucaristia. Enquanto a gente hoje precisa e desejaria muito a possibilidade de participar do sacrifício eucarístico. Vale a pena refletir sobre isso, não é, Padre Cid? Vamos lá. É verdade. Como eu estava falando aqui, o Papa tem reiterado, às vezes, esse estido sobre o, digamos assim, o investimento nos leigos. Acho que o Dom Carlos lá que foi visitá-lo lá e falando da necessidade de padres e tudo, quando ele voltou ele falou isso, o Papa disse invista nos leigos, transforme os leigos em missionários para ir a essas realidades mais distantes. E aqui o texto fala do protagonismo dos leigos, que é insubstituível e imprecedível na ação transformadora da realidade em que vivem, marcada pela exclusão e pela violência. E pegando a Evangelho enunciante número 70, diz onde o leigo deve estar em diversos campos específicos. mas o que chamou atenção aqui na carta a partir dessa compreensão da corresponsabilidade e participação dos leigos é esse texto que diz assim, urge formar ministérios adequados às necessidades das comunidades especialmente do ministério do pastoreio de comunidades exercido por leigos e leigas que sejam servas e servos do povo abertos ao diálogo e ao trabalho em equipe e que devidamente preparados assumam em nome da igreja a direção pastoral de uma comunidade. Essa questão da representatividade é uma coisa interessante porque às vezes o leigo não sente esse apoio ou esse aparato institucional quando ele está numa comunidade lá distante. Então aqui a proposta que já é antiga na igreja isso vem desde 1990 97 lá no Regional Norte 1 eu lembro que tem um documento dele lá que falam várias vezes dessa questão então a proposta é investir na formação dos leigos e para completar aquela questão da formação dos sacerdotes aqui o texto fala também a carta fala do investimento na formação de presbíteros irmãos e irmãs de vida consagrada autótones ou aqueles que vêm de fora para que sejam despojados simples não busquem autopromoção sejam missionários vivem maior sintonia e contato com as comunidades saibam trabalhar em equipe com os leigos e leigas evitando centralismo clericalização e autoritarismo então é digamos assim quase que um perfil que é criado aqui como você falava para o próprio sacerdote que não trabalha sozinho nem pode trabalhar sozinho hoje de fato o trabalho em equipe é essa dimensão de uma comunhão um trabalho a formação de redes como você falava também que é necessário para poder o trabalho ter eficácia ter presença estar próximo das realidades onde o nosso povo vive então isso é uma uma dimensão forte da formação a igreja tem que ser capilar tem que se capilarizar respeitando as diferenças mas se capilarizar não pode ser centralizada o Papa tem chamado muita atenção disso porque senão não atinge todo mundo essa é que eu senti essa dimensão da missionariedade ela ela atinge os padres nós parocos sobretudo mas também os leigos aqui fugindo um pouco da questão da carta mas a gente percebe que às vezes ainda nossos grupos movimentos pastorais eles estão muito assim quase que setorizados ou estão voltados para o seu trabalho dentro da estrutura paroquial mas ele não tem uma visão maior uma visão mais ampla dessa dimensão missionária são pouquíssimos os grupos que já se abriram para isso você pensa por exemplo colocar aqui uma questão que eu sempre coloco ou não sei a pastoral familiar ao invés de só ficar naqueles três aspectos lá do seu trabalho com os noivos com os casos especiais etc o que que não vai às famílias às casas onde a realidade vivida pelas pessoas é ali forte fazer missão evangelizar catequizar lá na própria casa na própria família não seria mais eficaz do que ficar esperando que as pessoas venham aqui para dizer os seus problemas aquilo que você falava da escuta onde é que eu vou escutar as pessoas falava da questão dos jovens a mesma coisa os grupos juvenis eles estão ainda acostumados a ficar ali na estrutura paroquial quando o jovem está lá na periferia lá distante então essa questão de formar o sacerdote missionário eu creio que ele pega também essa questão do leigo missionário dos grupos missionários que realmente tem essa capilaridade essa presença perto das ovelhas isso que o senhor falou é verdade eu acho que a gente tem uma temos esse vício de esperar muito sentado que venham a nós venha a nós o vosso rei mas temos um pouco essa dificuldade talvez não sei se foi uma coisa uma questão mais histórica de formação mas temos um pouco esse movimento que eu chamo de proatividade somos pouco proativos no sentido de sair mesmo desbravar como os missionários no passado que vinham por exemplo da Europa que vinham como tem uma música que tem de mala e cuia sair de mala e cuia para sair não temos muito esse movimento e na Amazônia precisa ir de mala e cuia precisa sair um pouco assim com essa senão não consegue qual é o outro ponto da carta do senhor? um outro ponto que foi inclusive tratado lá na exposição do painel foi a questão do tráfico tráfico humano tráfico de pessoas as colocações foram feitas lá que ocorrem muito chocaram muito as pessoas como os relatos que apareceram os testemunhos de fato aliás é uma questão que é meio invisível ainda que não é muito eles dizem que esse crime ele tem uma invisibilidade um crime hediondo que tem uma invisibilidade porque às vezes tem a como poderia dizer assim a cooptação das famílias que às vezes até permitem que suas filhas ou seus filhos saiam para ganhar a vida e às vezes são enganados então aqui aparece um compromisso também da igreja aqui na Amazônia de dar visibilidade ao tráfico de pessoas para enfrentar esses crimes hediondos contra a liberdade e a dignidade da pessoa humana apostamos na campanha da fraternidade de 2014 que tem como tema fraternidade e tráfico humano então é um compromisso que nós vamos ter que assumir como igreja exatamente para sanar essa ferida grave da nossa do nosso tecido social que é uma preocupação que atinge os mais fracos exatamente aqueles mais pobres os mais fracos os desprovidos exatamente que na Bíblia sempre Deus clama sobre isso a causa disso é sempre o problema econômico os problemas sociais das famílias e às vezes a solução mais rápida seria esta por isso que é um crime invisível porque tem essa cooptação às vezes das famílias infelizmente das autoridades que não tomam a peito essa questão mas é uma questão terrível a gente poderia dizer uma escravidão moderna não sei se a gente pode falar nesse sistema mas é um sistema de escravidão porque a pessoa quando sai do seu país para ir para outro país ela já sai devendo ela tem que pagar esse déficit esse débito com aquele que exerce o tráfico e assim por diante e depois as pessoas não tem perspectiva nenhuma de futuro de sair daquela situação então cabe a igreja também olhar com carinho para essa situação e fazer isso durante a campanha da fraternidade a exploração de crianças e adolescentes também que tem ocorrido muito falou-se um pouco desse conflito de terra dessa questão também de pessoas ameaçadas de morte inclusive padres e bispos leigos que perderam a vida sobre a luta e tocou-se nesse assunto na exposição dos painéis foi muito tocado eu não estou colocando isso que às vezes é uma questão quase recorrente colocando algumas coisas você vou lembrar deixa de lembrar mas na exposição realmente foi muito muito bem tratado na verdade assim rapidamente se o tempo der posso colocar aqui os problemas que foram tratados por exemplo essa questão da realidade e a mobilidade urbana que tanto sofrimento tem causado as amazônidas o acentuado crescimento das igrejas evangélicas e dos sem religião também aqui na região fomos informados a respeito dos grandes projetos implementados aqui especialmente as hidrelétricas o desmatamento que é contínuo crescente a concentração de terra as monoculturas e percebe-se a necessidade e se falou isso de voltar a falar da reforma agrária e agrícola o crime impune da prática do trabalho escravo que também é uma coisa hedionda aqui em nosso território aqui dizemos ficamos horrorizados ante o criminoso tráfico de pessoas e drogas sustentado pela ganância miséria impunidade assassinato de jovens e enfim houve lá também tiveram lá presente dois representantes dos indígenas e dos quilombolas que falaram dessa situação que eles estão vivendo aqui na região com as suas terras ameaçadas enfim por todas essas políticas implantadas aqui então no final dessa parte aqui quando se expõe a realidade que foi tratada lá tem algo que toca muito a religião como a gente estava falando constatamos que o domínio de um sistema único de mercado o individualismo típico da cultura ou sociedade de hoje e a violência urbana destroem os laços e as relações tradicionais a família uma das mais atingidas por esses impactos a natureza o mundo dos povos indígenas dos caboclos seringueiros agricultores ribeirinhos tudo é desagregado e desestruturado e essa realidade provoca crise da esperança pois rouba os sonhos as aspirações desorganiza as lutas abre espaços para messianismos políticos e religiosos ou para milenarismos alienantes e vazios de sentido ou seja tem gente que se aproveita exatamente dessa situação e aí propõe inúmeras soluções que a vez infelizmente não levam a nada e em cima então disso que foram feitos esses compromissos e eu creio que a igreja os bispos e padres que lá estavam realmente voltando para suas igrejas particulares vão reler essa carta vão reler esses compromissos e vão assim enfrentá-los pastoralmente como trabalhar isso por exemplo nos planos de pastorais nos conselhos de pastoral seja da diocese seja das paróquias para que de fato isso não fique um documento a mais uma carta de boas intenções e não tenha os efeitos que na verdade se espera a metodologia será essa todo mundo reproduzir isso nas suas dioceses arquidioceses para que as paróquias possam colocar como um problema para ser debatido inclusive aqui na arquidiocese a gente estava pensando já falamos na coordenação de pastoral de transformar isso assim em pequenos encontros três ou quatro encontros no livrinho e entregar para as paróquias durante talvez o início do ano ali quando não tem ainda muita coisa para fazer antes da quaresma as pessoas possam digamos ler a carta de uma forma assim bem profunda e possam também quem sabe ali responder a esses apelos a esses compromissos que vem daqui a gente infelizmente às vezes desconhece documentos até bonitos que saíram dos outros encontros e a gente não quer que esse compromisso ou esses compromissos se percam aí também engavetados colocados ao esquecimento a carta encontra-se no jornal Voz de Nazaré que eu já mostrei para você isso você aqui tem o caderno 2 Voz de Nazaré pedi para o Nelson mostrando agora a sanói e aí até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto